MÚSICA 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 Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu fofo Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu fofo É uma triste, triste, irmão Mas em casa o dia é uma foda, mas eu amo a macharela Eu tava só 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 Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu fofo Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu fofo Amém. 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 Amém.